O Chile investiga uma cratera misteriosa de cerca de 25 metros de diâmetro que surgiu no fim de semana em uma área de mineração lá no deserto do Atacama. No local, ao norte do país, a companhia canadense em Lund Mining, strike cobre. As autoridades chilenas do Serviço Nacional de Geologia e Mineração ficaram sabendo desse buraco ainda no sábado e o setor enviou equipes especialistas para o local. A origem do fenômeno ainda é desconhecida. Em comunicado, o diretor do Serviço, David Montenegro, afirmou que não foi detectado nada dentro do buraco e que ele tem uma distância até o fundo de 200 metros. Segundo a Secretaria da Região Ministerial de Mineração da região do Atacama, não há riscos às pessoas, mas o caso segue sendo monitorado. Cristóbal Zuniga, que é prefeito da comuna de Tierra Amarilla, afirmou à imprensa local que o aparecimento do buraco se deve às atividades extrativistas inconsistentes e desmedidas que acontecem na região. A mineradora suspendeu a mineração subterrânea na área da cratera.